Bom dia meus amores, glória a Deus, passamos por tanta luta, por tanta dificuldade que achamos que o nosso problema é maior do que o do irmão, mas não é meu irmão, não é Deus ele só dá aquilo que você possa suportar, ele conhece a sua estrutura e a minha estrutura Glória a Deus, se Deus te deu algo, porque ele sabe que você vai aguentar ele sabe que você vai suportar, que ele conhece você, ele conhece a sua estrutura, amém? Louvado seja Deus!